Olá turminha, tudo bem com vocês? Olha a tia Maíra aqui novamente. A nossa aulinha agora será de matemática, certo? A tia hoje trouxe um número novo para a gente conhecer. Esse número aqui ó, este é o número 6. O número 6 ele vem logo depois do número 5, que foi aquele que a gente viu anteriormente. Vamos ver com os nossos dedinhos quanto forma o número 6. Lembrando que o número 5 é a mãozinha cheia, a gente vai ter que acrescentar mais um para formar o número 6, certo? Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pega o emprestado da mãozinha lá do lado. Este é o número 6 com os nossos dedinhos. E este aqui é o número 6, olha. A forma dele é este daqui. Então, o número 6 vem logo depois do número 5. Vamos revisar os números anteriores. 1, 2, 3, 4, 5 e o 6. 5, 6. Ele vem logo vizinho a ele, certo? Relembrando a quantidade. A gente pode trabalhar a quantidade usando algumas coisas que a gente tem em casa, certo? Aqui eu tenho palitos, também tenho tampinhas, tampinhas de garrafa, certo? E a gente vai contar até formar até formar o número 6. Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Seis tampinhas de garrafa. Seis. Vamos com os palitinhos agora? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Seis palitinhos de churrasco. Número 6. Vamos lá relembrar mais uma vez. 1, 2, 3, 4, 5 e o 6. Este é o número 6. Então, essa foi a nossa aulinha de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Fique com Deus e até a próxima.